Mais um intérprete do samba sendo homenageado na noite de ano É, Juliano, chegou a hora do reconhecimento Puxando o samba, na passarela do samba, fazendo a alegria de tantos fulhões Na noite de hoje, Anuap, reconhecendo o seu valor Como é que fica o coração velho de guerra? Olha, não é tão velho assim, né? 3.4, 3.4 O coração velho de guerra, na passarela do samba Ah, sim, bem lembrado, bem lembrado Eu já estou há quatro anos como intérprete de escola de samba Primeiro ano foi com a Castelo, segundo ano foi com a Rachuelo Já estou na Olímpia da Liberdade há dois anos E é um reconhecimento do trabalho não só meu, como músico Que eu completo 14 anos em junho Mas também de pessoas que vêm por trás da minha diretoria O Ney, a Joana Dac, o João Ney, o João, o diretor de Ammonia Todos, principalmente o João que fez o convite para mim Fez o convite até mim para eu estar na Olímpia da Liberdade E a responsabilidade aumenta A cada ano que passa, a responsabilidade aumenta Ainda mais com o reconhecimento dessa homenagem A gente se sente... Não tem palavras É uma emoção que a gente não tem como descrever Só demonstrando um bom trabalho E um bom trabalho foi feito porque o reconhecimento chegou Os nossos parabéns, o nosso obrigado pelo seu trabalho na passarela do samba São quatro dias, mas são quatro dias Onde você coloca ali o seu profissionalismo Isso que é o importante que a gente fez Ter reconhecido essa noite Eu agradeço a vocês e o pessoal da TV Ativa do Fortão Batatais E que vocês sejam bem-vindos, bem-acolhidos Na sociedade batataense Muito obrigado